50% de nós, de vocês que estão aí me assistindo agora, tem verme. É muita gente, né? Antigamente, a minha avó, a sua bisavó, a minha mãe... Minha mãe não vai gostar de saber que era de antigamente. Mas as pessoas tratavam verme todo ano, às vezes até de 100 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Mas o pessoal deixou de tratar verme. Verme passou a ser uma doença de... Ah, porque é doença de pobre. Não, verme é doença de pobre, é doença de rico, é doença de classe média. Ó, um menino desse aqui tem verme. Tem não? É que é meu sobrinho. Então verme não perdoa. Você pode ter dinheiro, você pode ter dólar, conta na Suíça, você pode ter verme. Tem muita lombriga saindo de cocô de rico, viu? Mas às vezes eu fico pensando mesmo, será que esse pessoal mais chique da novela da Globo, será que esse pessoal tem verme, hein? Xuxa, Angélica, Zé Lbint, não sei não. Mas bora lá, vamos deixar de conversa comprida. Mais da metade dos brasileiros tem verme e você precisa tratar os vermes, sim, pelo menos uma vez por ano. E alguns deles podem durar bastante tempo, anos para serem identificados, enquanto outros podem causar estrago no nosso corpo antes da gente identificar. Mesmo que você nem perceba que ele existe, ele já começou a causar estrago. Existe uma fauna, sei lá, se esse nome é apropriado. Existe um monte de verme, um monte de verme, que se eu fosse falar de todos aqui o vídeo ia durar uma hora. Então eu vou falar aqui sobre seis vermes, seis parasitas. E ao final desse vídeo você vai saber quem são esses seis parasitas, o que eles fazem, como tratar e qual o tratamento caseiro que pode te ajudar também a melhorar essa questão de verme, de infestação. A gente chama verme e infestação. E o primeiro deles é o Oxiurus. Olha a foto do Oxiurus. Ele é responsável por causar uma das infestações parasitárias mais comuns no mundo. E mais comum em crianças. Você já ouviu falar de criança que fica com a coceirinha no anel? Oxiurus. E ele está presente em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos sim, também tem Oxiurus. E também na Europa, é. Francesinho também tem Oxiurus. Suíço, todo mundo tem Oxiurus. Não é só no Brasil não. A principal consequência dessa infecção é a larva fêmea. Em verme tem muito isso. Fêmea, macho, larva fêmea. Durante a noite ela sai, vai lá no ânus e põe os ovos. Oxiurus, corte e coceira. Olha que negócio ceboso, gente. A criança começa a coçar o furico, o anel, coça e aí se contamina. E aí imagina, essa criança com a mão contaminada com Oxiurus começa a pegar em outras crianças, começa a pegar em alimento e começa a disseminar. Então é muito comum em criança, principalmente aquelas que ainda não fizeram 12 anos. Então quando você encontrar um menino coçando muita região anal, você não vai fazer isso. Tira essa mão daí, diabo. Faz isso não. Leva teu filho para o pediatra para tratar. Tratamento normalmente do Oxiurus é com a droga chamada Nitazoxanida. E eu não tenho problema em dizer a marca do remédio mais conhecido por Anitta. Meu objetivo é ajudar vocês. Anitta, patrocina o canal, ok? Não posso falar dose porque cada um tem que saber a sua dose, tem que saber se está indicado. Você tem que ir ao médico. Segundo verme que vocês precisam saber é a tênia. Já ouvi falar de tênia? Você já deve ter ouído falar. Você deve lembrar da tênia quando você era criança que estudava ciências, que o pessoal falava de uma lombriga bem grande que dava na barriga. Pois é, esse parasita é muito marcante porque ele chega às vezes até 6 metros de comprimento. Você tem noção do que é isso? Você tem uma cobra de 6 metros dentro do teu intestino. Você nem sabia que o intestino era desse tamanho, hein? Sabia? E o pior que às vezes sem a pessoa nem perceber, nem sabe que tem um negócio de 6 metros dentro de você. E você só identifica esse verme muitas vezes quando você vê parte dos vermes nas fezes. Agora, como acontece a infestação desses vermes no nosso corpo? Geralmente quando você come carne vermelha que está estragada e mal cozida. Quando eu falo estragada, é contaminada por esses ovos. Ah, mas eu não vou mais ser... Ah, agora eu vou ser vegetariano. Não, não é assim não. Eu quero que você entenda. Você tem que saber a procedência da carne, comprar a carne de alguém de confiança. E já que nós estamos no Brasil, vamos comer carne crua não, tá bom? Agora, dois tipos de tênia. A tênia saginata e a tênia sólion. A tênia sólion é a que causa a cisticercose, que é aquela do caroço, que é aquela que vem da carne do porco que vai para o cérebro. E essa é a doença mais grave da tênia. Essa pode atingir os músculos, cérebro, olhos. Quando atinge o cérebro, pode gerar até convulsões, dores ou até mesmo a morte. Então, essas larvas da tênia, elas saem do intestino e vão para esses órgãos. Tratamento, anita de novo. O terceiro verme muito comum lá na região de Recife, Pernambuco, estudei lá, fiz minha faculdade, beijo pessoal de Recife, é a esquistossomose. Na verdade, o verme não é a esquistossomose, é a doença que é a esquistossomose. É o Xistosoma mansoni. Eita, nome bonito, viu? Olha a foto do caramujo que carrega o Xistosoma. O Xistosoma pode ocasionar lesões do tipo, inflamações e inchaços de fígado, baço. Você fica com tudo isso inchado, inflamado, bexiga, pulmões, intestino. Todos esses lugares são onde a larva passa. As larvas adultas, que o verme é complicado, porque ele tem fêmea, tem macho, tem criança, tem adulto. As larvas adultas, elas podem migrar pelo corpo inteiro e se alojar na corrente sanguínea durante anos, se você não for tratado. E aí podem ocorrer, inclusive, sangramentos fatais pelo sistema gastrointestinal, vômitos, diarreia com sangue. É muito comum pessoas com esquistossomose ter aquela coisa chamada barriga d'água. A barriga fica grande, cheia de veia, dilatada. Pode dar um quadro até de hipertensão portal, onde o fígado fica inflamado. Problemas de coagulação é muito sério. E a contaminação com essa larva acontece através da pele. Quando as pessoas têm contato com água ou com algum local que tem caramujo infectado. Preste atenção, geralmente pessoas que tomam banho em açude ou rio, com aquela lama. Geralmente em lugares onde tem muito caramujo. Recife tinha muito. Eu lembro que uma vez, colegas meus de medicina, eles foram empurrar um carro na lama, na estrada, e com os pés na lama, eles se contaminaram. Todo mundo teve esquistossomose. Tratamento para esquistossomose, normalmente, praziquantel. E o quarto parasita, que eu já tive muito contato, também por coincidência, muito frequente na região de Recife, um dos lugares que mais tem isso no mundo. Recife, eu amo vocês, foi pura coincidência. Então, quem tá de fora, pensa, rapaz, Recife tem tudo. Recife tem tudo, inclusive um dos povos mais bonitos do mundo. Mas é mesmo, pessoal de uma cultura, de um folclore poderosíssimo. Recife. Mas a filária tem muito naquela região. E a filária é causador da doença chamada filariose. Eu, como cirurgião vascular, tive muito contato. Porque essa filária, ela atinge o sistema linfático, que é um tipo de circulação que nós temos. Que não carrega sangue, carrega linfa. A água, a salmoura do nosso corpo. E quem tem filariose, pode desenvolver uma coisa chamada elefantíase, que a perna fica bem gigante. Então, você com filariose, pode atingir uma perna desse tipo aqui. Elefantíase, você vai ter um crescimento desproporcional de braço, de perna, ou de seio, ou de testículo. Isso ocorre porque a larva é contraída através da picada de mosquito. E de mosca também se instala nesses vasos linfáticos, causando lesão desse vaso. Como o vaso carrega água, salmoura, linfa, então ele começa a ficar doente. E ali, aquele líquido fica todo acumulado no membro. Não só no membro, mas nos testículos e em áreas genitais também. No estágio onde eles estão causando doença mesmo no corpo, eles podem chegar até 10 centímetros de comprimento. Infelizmente, ainda não há uma cura, vamos dizer, uma cura verdadeiramente dita para a doença linfática. Porém, ela precisa ser tratada. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 120 milhões de pessoas no mundo estão contaminadas por esse verme, dentre os quais 40 milhões com deformidades físicas. E os vermes adultos, eles demoram às vezes até 10 anos para morrerem. As criancinhas, as microfilares, elas morrem mais rapidamente. Quais as medicações para tratar a filariose, que não tem uma cura muitas vezes quando atinge o sistema linfático, mas você pode usar algumas medicações como Ivermectina ou Dietilcarbamazina. Em alguns casos, você precisa inclusive da remoção cirúrgica desses vermes. O quinto verme é a famosa lombriga. Cerca de um bilhão e meio de pessoas são infestadas por esse tipo de parasita no mundo. Então, a lombriga, você sabe que é, é a mais comum. O maior problema que causa esse tipo de infestação é a falta de saneamento básico, infelizmente, que afeta principalmente as regiões tropicais e subtropicais do mundo. Ou seja, o Brasil está no meio disso. Mas se você acha que você está andando de camaro ou de helicóptero, você está livre de lombriga, você não está não. Você pode comer naquele restaurante chique, que tem legumes que vêm de lugar, que alguém fez cocô com lombriga perto do legume. E aí? O nome da doença é Ascaridíase, porque vem do Ascaris Lumbricoides. O nome do bicho é chique, né? Então, preste atenção. A pessoa com lombriga vai ali perto da horta, faz cocô, e ali os ovos e as larvas vão ali, entram e você come o vegetal contaminado, porque você às vezes não lava também. O tratamento da lombriga é anita de novo. Por isso que anita é bom para tratar tudo. A maioria das pessoas que tem lombriga ou Ascaris Lumbricoides é sem sintomas. Agora, em casos extremos, pode causar até morte, porque aquela lombriga, várias delas no intestino, podem fazer um novelo e causar um bolo de Ascaris, uma bola tipo um novelo de lã. Dá uma olhada na lombriga no Ascaris, a foto dela aqui. Eu, particularmente, quando era estudante de medicina, fazia muito parto nas maternidades. E às vezes a mulher ia ter parto normal, fazia força. Antes de sair o neném, saia um bolo de lombriga, gente. Na faculdade de medicina, estudando anatomia, dissecando cadáveres, às vezes eu abria intestino, quando via lombriga. Você que é médico, me assiste, talvez já tenha passado por isso também. E a lombriga pode chegar a 30 centímetros. Você sabia que tinha tanto bicho grande, talvez, dentro de você? E além desses casos fatais, a lombriga pode causar problemas de respiração, porque ela também vai para o pulmão, febre, catarro e outros problemas. Depende de qual órgão vai ser atingido. O início da contaminação acontece no intestino, mas depois vai para a corrente sanguínea. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 60 mil mortes por ano. E na maioria, sabe o que, gente? Criancinha causada por... Mortes causadas por lombriga. Sexto e último verme é o Ancilostoma duodenale. Nome bonito, né? Parece nome de vinho. Me dá uma dose de Ancilostoma duodenale, mas não é bonito não. A foto do Ancilostoma, dá uma olhada nele aí. Geralmente ele tem peças bucais, parece dente de vampiro, que se grudam no intestino e ficam sugando o teu sangue, causando até anemia. Tem muita gente com anemia que tem everme. E ao contrário da maioria dos parasitas que são contaminados pela via oral, esse não é. É pela pele, a maioria pelas glândulas sudoríparas, ou seja, as glândulas do suor. Ou pelo folículo piloso, dos pelinhos do cabelo. E os sintomas variam de dificuldade respiratória, tosse. Essa larva também atinge o pulmão. E como eu falei pra vocês, ela pode dar anemia, ela pode dar náuseas, dores abdominais, cólicas. E esse parasita, ele é menorzinho. Ele pode atingir até um centímetro. Quais são as regiões mais atingidas? Lugares de clima quente e países menos desenvolvidos. Então, você imagina qual é o que tá na linha, né? Brasilzão. 740 milhões de pessoas no mundo, anualmente, são infestadas pelo parasita, segundo a Organização Mundial de Saúde. Como é que você trata isso? Anitta. Então, preste atenção. A maior parte desses vermes, você vai tratar com três remédios. Anitta, albendazol e mebendazol. Anitta ou albendazol ou mebendazol. Tudo isso, o mebendazol e o albendazol, você vai achar em posto de saúde também. Anitta, às vezes, não. Anitta, você não vai achar. Quem não deve usar esses remédios? Crianças menores de dois anos, gestantes, mulheres que estão amamentando. Agora, todos esses casos podem até usar sob orientação médica. E você não pode sair usando essas medicações sem ir ao médico. E daí a receita caseira pra tratar verme. Existem opções naturais pra tratar verme. Entretanto, lembre-se, isso não pode substituir o tratamento convencional, que nós já sabemos que funciona há muitos anos. Então, são opções complementares. Então, alguns exemplos existem pra você já ir usando, mesmo antes de saber que tem um verme. Como, por exemplo, semente de abóbora, semente de mamão, uma dieta à base de coco durante pelo menos dois meses, o uso da prata coloidal. Você tem um vídeo sobre prata coloidal no nosso canal, assiste depois, assim que acabar isso. Vitamina D em altas doses. Tudo isso pode ajudar, mas não deve ser usado sozinho pra tratar verme. Pois ainda não existem muitas comprovações científicas que isso sozinho trate verme. Agora, se você diz assim, daí o que você aconselha? Eu aconselho, você é uma pessoa saudável, anualmente, faz um tratamento com Anitta. Isso eu não vou deixar de dar minha opinião em relação a isso, porque pode te ajudar. Agora, faz exame de fezes pra pesquisar outras coisas. Vai ao médico, tá com sintoma, vai ao médico. Agora, é criança, leva ao pediatra. Não faz nada sozinho, não. Eu gostaria de saber de você, nos comentários, se você já teve algum desses vermes. Comenta aqui embaixo se você já teve algum sintoma relacionado a esses vermes aqui embaixo. Se você já tratou com algum método alternativo, coloca aqui pra o pessoal do canal saber também. E eu gostaria de agradecer esse vídeo à Natália Fain, nossa fotógrafa amiga, que pediu a sugestão do vídeo. Natália, beijo pra você. E se você quer ir em nosso evento Viva com Saúde, Viva com Paixão, Fortaleza, dia 13 de julho. O link da inscrição está na descrição desse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp, daquelas mães, avós, tias, que tem um monte de menino e não trata o verbo. Felicidades, beijo no coração. Viva com saúde e viva com paixão.